Preços incríveis, muitos lançamentos e momentos de animação. É a tradicional feirinha da Fine Casa. Nossa, a gente fica muito feliz que todos os clientes vêm, né? Muita gente de fora vem também, gosta de prestigiar a gente. Porque é um dia festivo mesmo, na verdade são três dias festivos que a gente faz a cada três meses. E assim, sempre de casa cheia, o pessoal vem, come um bolinho, toma uma cervejinha, aproveita as promoções. A gente põe tudo lá fora. Então desde decoração, móveis, produtos novos, produtos para encomenda, personalizados, a gente tem até 30%. E os produtos que estão lá fora chegam até 90% de desconto. Então assim, tem muita coisa legal, desde almofada, quadro, tem itens de decoração, muita coisa bacana. Eu já estava acompanhando pelas redes sociais a feirinha que ia acontecer nesse fim de semana. E aí eu chamei uma amiga para a gente vir ver, porque eu estou precisando de móveis novos para o apartamento novo. E os descontos estão incríveis, de 50% de desconto nos móveis, tudo, nos sofás. E eu achei bem bacana.